Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando. Tem de piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Neste tempo do Advento, que nos preparamos para a grande solenidade, festa do Natal, a encarnação de nosso Senhor. Nós também já damos graças ao dom da salvação de nosso Senhor, que veio já no seu nascimento. A encarnação, a vinda do Filho do Homem, já é a nossa salvação. Claro, depois o Senhor teve a sua vida oculta lá em Nazaré, no escondimento de Nazaré. Depois teve a sua vida pública, os feitos que Ele realizou, os seus ensinamentos, até a morte de cruz e sua ressurreição, como o principal. Mas desde o nascimento, no nascimento, já estava ali a salvação. Por isso, esse tempo de preparação, esse tempo que nós estamos vivendo, para recordar isso. Nos preparemos para o Natal do Senhor. Nos preparemos para um Natal definitivo. O nosso encontro com Ele, definitivo neste tempo. A profecia de Isaías, que nós escutamos, ele falava a respeito da vinda do Messias. Queria trazer um tempo de graça, em que a natureza seria transformada, em que o homem também seria visitado, nas suas necessidades, nas suas enfermidades. Nós escutamos a profecia, dizendo a respeito do Líbano. Onde esta cidade do Líbano, onde o Líbano, não seria transformado em jardim? E este jardim não poderia se transformar em uma floresta? Foi o questionamento do profeta Isaías. E depois ele continua. Naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro, as palavras do livro. E os cegos verão. A presença do Messias transforma a criação, a presença do Messias dá vida, a presença do Messias cura o ser humano, nas suas necessidades. E meus irmãos, precisamos ou não precisamos da cura do Senhor? Precisamos da cura dos nossos ouvidos? Precisamos da cura dos nossos olhos? O Messias precisa vir novamente ao nosso encontro. Precisa vir novamente ao encontro das nossas necessidades no hoje. Por isso que no Evangelho, e aí a vida pública de Jesus, os seus feitos e hoje, esses cegos indicam a presença do Messias, como foi profetizado por Isaías. Isaías profetizou a respeito dos cegos, que voltariam a ver, e o que aconteceu no Evangelho, senão o cumprimento desta profecia. Ou seja, o Messias já estava ali. O Messias é o Cristo. A profecia realmente se cumpriu e se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles cegos, e interessante os detalhes que o Evangelho também nos apresenta hoje, aqueles cegos começaram a gritar, eles acreditavam no único Deus. Eles acreditavam na promessa do Antigo Testamento, como eles disseram, tem piedade de nós, filho de Davi. A profecia dizia que o Messias viria dessa linhagem, dessa descendência. Aqueles cegos acreditavam na Sagrada Escritura, mas ainda não eram capazes de enxergar. Mas já tinham fé. Já eram passos. Depois, eles gritaram pelo Senhor. Eles gritaram. E Jesus perguntou a eles. Jesus viu que eles tinham fé. E provocou a fé deles, mais uma vez. Vocês acreditam que eu posso fazer isso por vocês? Qual foi a resposta deles? Sim, filho de Davi. Não. Não foi mais sim, filho de Davi. Foi sim, Senhor. Sim, Senhor. Eles já deram um passo a mais na caminhada de fé deles. Meus irmãos, esse tempo do advento que nós estamos vivendo é um tempo de nós progredirmos na nossa fé. Acreditar no Filho de Deus. Acreditar nos seus feitos. Acreditar que Ele é o Senhor. Acreditar que Ele é o Salvador. Como aqueles cegos acreditaram. O fato apenas de chamá-lo como filho de Davi devolveu a vista a eles? Não. O que devolveu a vista àqueles cegos? Quando eles acreditaram, disseram, sim, Senhor. E aí sim, Jesus pronunciou. Então seja feito conforme vocês acreditam. Faça-se conforme a vossa fé. Meus irmãos, é a fé em Cristo que nos faz enxergar. É a fé em Cristo que nos faz progredir na nossa caminhada espiritual. É a nossa fé em Cristo, no Filho de Deus, que revelou a face misericordiosa do Pai, que nos deu os seus mandamentos. É a nossa fé nele que nos faz enxergar. É a fé nele que nos dá a salvação. Vamos pedir a nosso Senhor, nesta Eucaristia, que nós creiamos em Deus, que nós creiamos no Filho de Deus. quantas cegueiras nós estamos vivendo, meus irmãos? Precisamos gritar por Jesus para que Ele nos faça enxergar. Enxergar a Ele, presente na Escritura, enxergar a Ele, presente na Eucaristia, enxergá-lo no nosso irmão, que passa necessidade. Precisamos ou não precisamos enxergar? Precisamos enxergar, meus irmãos. Peçamos a nosso Senhor que Ele cure os nossos olhos. Que Ele cure o nosso coração para que passe a enxergar. Para que nós possamos ver os nossos pecados e romper com eles. Que nós possamos enxergar que nós não podemos estacionar na nossa fé. Não podemos estacionar na nossa fé. Jesus, Filho de Davi, Senhor, eu creio. Vem em auxílio a minha falta de fé, a nossa falta de fé. Meus irmãos, aqueles cegos passaram a enxergar o Senhor. Que o Senhor cure também. A nossa cegueira. Passemos a enxergá-lo. E enxergá-lo significa também enxergar os seus mandamentos e viver os seus mandamentos. Significa levar realmente uma vida nele. E não mais uma vida na escuridão do mundo, do pecado. Por isso, voltar a enxergar dá uma responsabilidade, dê uma responsabilidade àqueles homens. Eles iam deixar de mendigar, de deixar ter a vida boa, de ficar só ali mendigando. Eles precisaram se responsabilizar também por aquele pedido. Então, fique atento, viu? Aos pedidos que você faz a nosso Senhor. Ele vai te conceder, mas Ele quer também de você uma resposta de maturidade, de caminhada com Ele, de vida radical nele, de santidade. Que o Senhor nos ajude a fazer este caminho de crescimento na fé. de voltar a enxergá-lo, de voltar a enxergar o nosso irmão, a enxergar o nosso próximo e a continuar a nossa caminhada de progredir cada vez mais na nossa fé. Jesus, Filho de Davi, Senhor, Senhor, eu creio, eu creio, me faça enxergar, me faça enxergá-lo, me faça enxergá-lo no meu irmão, no meu próximo. Me faça romper, Senhor, com a escuridão do pecado, do orgulho, da mesquinhez. Senhor, que eu volte a enxergar, Senhor, que nós voltemos a enxergar, que nós nos responsabilizemos, Senhor, porque vemos e que porque, vendo, nós nos comprometemos mesmo a viver uma vida iluminada pelo Senhor e a também ser luz onde quer que nós estejamos. Inclina um pouquinho a sua cabeça, faça a sua oração a nosso Senhor, dizendo para ele, Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero ver as minhas misérias, os meus pecados e romper com eles. Senhor, eu quero romper com a vida velha. Eu quero romper, Senhor, se a minha vida espiritual está estacionada, quero romper, Senhor, com todo o marasmo, com toda a conivência com o pecado. Senhor, eu quero enxergar, Senhor, nós queremos enxergar, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, 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 toda a conivência Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja.